Sempre buscou uma receita de chocolate quente, mas nunca encontrou aquela que realmente dá certo? Pois hoje eu trouxe a receita perfeita pra vocês. Vem comigo! Vamos começar então pelo chocolate, o nosso chocolate aqui e o nosso creme de leite. O chocolate tem que ser nobre e não pode ser fracionado, porque o fracionado vocês sabem que não é chocolate e contém muita gordura, tá? Então a gente vai misturar aqui já o creme de leite, porque nós vamos derreter no micro-ondas e os dois já tem que estar juntinho. Agora vamos aqui de 30 em 30 segundos até derreter todo o chocolate. Assim que der os 30 segundos no micro-ondas, a gente dá aquela leve mexidinha pra ver se já tá no ponto, se tá bem derretido. Se não, a gente vai colocar mais 30 segundinhos. Gente, ainda não tá bom, ó. A gente vai colocar mais 30 segundinhos pra ver se dessa vez vai dar. Vamos ver agora, gente, como é que ficou. Eu acho que tá quase, ó. Ele já tá bem mais derretido. Eu acho até que só mais um pouquinho. Não vai chegar 30 segundos agora. Acho que mais uns 20 segundinhos tá ótimo. Vamos pro micro-ondas, né, não? Ó, gente, eu acho que agora tá bom. A textura tá bonita. Agora eu vou pegar um fuê aqui pra gente mexer bem. Eu preciso que ele fique bem liso. Outra coisa que eu não falei, vocês não podem esquecer de baixar a potência, na verdade, do micro-ondas. Se vocês deixarem a potência sem, vai queimar o chocolate. Por isso até mesmo que ele demora mais pra derreter, porque eu baixo pra potência 70. Não esqueçam de fazer isso. Isso aqui nada mais é uma ganache. Por enquanto é apenas uma ganache, tá, gente? Por isso que vamos mexer bem agora pra ficar bem lisinho. Gente, agora que tá completamente derretido, ó, eu expliquei pra vocês. Agora ele está perfeito, tá no ponto certo. É isso que a gente quer. Esse chocolate quente cremoso, ele não é só apenas um chocolate quente. Ele também pode ser ingerido gelado ou em temperatura ambiente. Que daí ele vai ficar mais cremosinho, inclusive. Porque esse nosso chocolate não vai a medo de medo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar esse aqui. Nós vamos deixar de ladinho. E vamos entrar aqui com o nosso leite. Leite integral e achocolatado. Pode ser o que vocês têm aí em casa do dia a dia. Sem problemas. Aquele que vai açúcar. E agora a gente vai misturar isso aqui. Vamos colocar aqui no leite. Agora aqui a gente só mistura bem o leite antes de aquecer. Nós vamos aquecer no micro-ondas também. Não precisa ferver, tá, gente? Só aquecer mesmo. Outra coisa bem importante, ele não vai ao fogo. Porque esse chocolate quente cremoso, ele não pode ferver. Por causa do chocolate. E daí o chocolate e a manteiga de cacau, eles vão se separar. E daí, gente, vai dar ruim. Não vai dar certo o chocolate cremoso. Por isso mesmo que estamos fazendo no micro-ondas, pra gente ter esse controle de temperatura. Ó, feito isso bem misturadinho, agora vai ser aquecido. Eu vou trocar o recipiente aqui, gente, pra nós podermos misturar, vai ficar melhor. Olha que bonitão que tá esse negócio. Agora, pra finalizar, a gente vai misturar os dois. Eu tô aqui com o meu leite com chocolate bem quentinho. E a nossa ganache também ainda está quente. Agora a gente mistura. Coloca tudo mesmo. E agora é só mexer. Mexer delicadamente aqui, pra incorporar todo o nosso chocolate ao nosso achocolatado aqui com leite. Misturar tudinho. Nós vamos até pegar o fuê, que daí até é melhor. Mas antes eu vou soltar bem com a colher. Porque fica preso nas laterais, lá no fundo. Então a colher é melhor nessa hora. Mas depois a gente vai pegar o fuê pra deixar bem misturadinho. Ele fica muito gostosinho, que nem eu havia falado pra vocês. Pode ser em temperatura ambiente, pode ser gelado e pode ser quentinho agora no frio, né? Dura cinco dias na geladeira e também pode congelar. Daí dura três meses. Sem problema. Ó, gente. Daí vocês veem aqui, ó. Não precisa bater, tá? É só pra não ficar nenhum tipo de pozinho do nosso achocolatado, né? Só vem e mistura. Que ali embaixo eu já soltei tudinho com a colher. E segui sempre dando uma olhadinha pra ver se não ficou nada. Agora a gente vai esperar pegar uma consistência na geladeira. No mínimo de 30 a uma hora, tá, gente? Depende da temperatura, do dia e tudo mais. Vocês fiquem de olho aí que a gente já volta. Uma hora depois... E ficou pronto o nosso chocolate cremoso. E já vai deixando o like aí se você está gostando do vídeo. E não esqueçam, se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, nenhuma gostosura como essa. Vamos ver então como é que ficou a textura? Olha aqui, gente. Pega no detalhe aqui, por favor. Olha que maravilha. E vamos pra hora do sacrifício, né? Porque a gente precisa saber se ficou bom. Muito gostoso, gente. Aproveita a temperatura agora que está ajudando e já faz essa receita. E se não faz frio aí na cidade de vocês, não tem problema. Porque daí toma frio mesmo. Toma gelado, tanto faz. O interessante é fazer. Então essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo.